Música Bom pessoal, hoje vamos ver o conceito do hash universal Quando a gente está trabalhando com tabelas hash, a gente tem um problema A função de hash está sujeita a gerar posições iguais para chaves diferentes É o que a gente chama de colisão A função de hash se trata de uma função determinística E dessa forma eu posso tentar manipular ela de uma forma indesejada Como assim? Bom, se eu conhecer a função de hash eu posso escolher chaves de entrada De modo que todas vão causar uma colisão, então todas vão colidir Isso vai diminuir o desempenho da minha tabela na operação de busca Para alguma coisa tipo O de N, então eu estou comprometendo o desempenho da minha tabela Seria tipo um ataque que eu estou fazendo no sistema de trabalho com tabela hash Então como é que eu posso evitar esse tipo de situação? Eu posso pensar em fazer um hash universal Que é uma estratégia que busca minimizar o problema das colisões Basicamente a gente vai escolher aleatoriamente, ou seja, no tempo de execução Uma função de hash que será utilizada Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou construir um conjunto, também chamar de família, de funções hash Que aí vai ser dependendo dos valores aleatoriamente que eu escolher Eu uso uma função ou outra Então existem várias formas de você criar uma família de funções hash Aqui eu tenho um exemplo, eu posso escolher um número primo P De tal modo que o valor de qualquer chave K Que vai ser inserida ou buscada na minha tabela Seja menor do que esse valor P Ou maior ou igual a zero Então eu tenho uma chave K Que vai ser inserida em uma tabela Eu tenho um número primo ali P Ou seja, esse valor K Sempre vai ser maior ou igual a zero Ou menor que isso P Ele vai ser maior do que o tamanho da minha tabela Table size Certo? Então Ok, eu tenho um valor que vai ser inserido Que pode ser maior que o tamanho da tabela Mas é menor que o valor primo aí Bom De posse disso O que eu vou fazer? Eu vou escolher aleatoriamente Dois números inteiros A e B De que modo? Bom A tem que ser maior que zero Mas tem que ser menor ou igual ao meu número primo P E o P que é maior ou igual a zero Menor ou igual a P Então a diferença está só aqui Bom Então eu tenho dois números aleatórios A e B Eu tenho um número primo aqui E eu tenho o tamanho da minha tabela Eu vou combinar agora todos esses valores Para montar a minha família de funções hash De que forma? Eu vou ter uma família Uma função hash aqui Que depende do número K Que eu vou passar a minha chave Do valor A e B Que são gerados aleatoriamente E do número primo P Que pode ser fixo E sempre eu vou calcular a função hash Dessa forma Eu vou multiplicar o A vezes o K Somar o valor B Fazer o módulo da divisão por B Por meu número primo E o resultado de tudo isso daqui Eu faço o módulo table size Então o que a gente vê aqui É uma família de funções hash Criadas em cima da função hash Do método da divisão Estou fazendo o método da divisão aqui A diferença é que eu estou usando constantes Aleatórios o número primo aqui Combinados Para gerar uma nova chave Então ao invés de simplesmente usar a chave aqui Eu estou fazendo uma combinação de valores Que foram gerados aleatoriamente No início da aplicação Esse valor A e B aqui É fixo para todo o uso da minha tabela hash Tipo eu vou usar a tabela hash agora Então eu gero A e B E enquanto eu não terminar de usar a tabela hash Eu não mudo A e B Então a diferença é que a cada vez que eu uso a tabela hash A e B são aleatórios Então não tem como prever o comportamento exato Da minha função de hash E explorar as colisões Ok? Essa é a ideia de você fazer um Hashing Inversal Tudo bem? Bom, o conceito do Hashing Inversal era isso pessoal Até a próxima aula Tchau 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 Tchau